O prato é um ceviche que a gente está apresentando hoje. O ceviche é a bandeira peruana, né? Todo mundo conhece o ceviche assim. Ele é feito com peixe fresco, limão, algumas ervas de cheiro como coentro, a gente também usa gengibre, alho, cebola roxa fininha e crocante para poder dar aquele frescor no ceviche. Estamos sempre aqui comprando peixe e aí você encontra música boa e além de tudo dicas de culinária para a gente conhecer os peixes, todos os sabores de peixe. Ceviche de tilápia que foi oferecido hoje, sensacional, maravilhoso. Você preparar um pescado mais gostoso e um ambiente super agradável e gostoso de você visitar e passear.